R, R, N, 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 Produções Tá ligado no sapatinho rimando na hora que é presente Tá ligado é o mano Juninho 18K no pescoço, no pulso só um importado No pé os melhores tênis, camisa com estampado No rosto a Juliette, na cabeça um gascano Pra completar o nosso kit o Nextel vem combinando Brunequistel vem combinando Brunequistel vem combinando Só na B que a gente cê tem É em um bar da Zorzete E também há mil e cem No baile nós é o destaque Nós deixa os camarotes Todo mundo bem trazado Vê que a nossa firma é forte De longe tô pra avançar Que o bonde tá pesadão Essa é a parte dois É do kit de patrão É o kit, 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 é o kit de patrão Nós tem carro, nós tem moto No bolso só um cifrão É o kit, é o kit, é o kit, é o kit, é o kit de patrão Nós tem carro, nós tem moto No bolso é só cifrão 18K no pescoço No pulso só um importado No pé os melhores tênis Camisa com estampado No rosto a Juliette Na cabeça um Gascano Pra completar o nosso kit O Nequistel vem combinando O Nequistel vem combinando De rasante na quebrada Só nave que a gente tem Tem dinheiro em um bar da Josete E também há mil e cem No baile nós é o destaque No baile nós é o destaque Nós deixa os camarotes Todo mundo bem trajado Vê que a nossa firma é forte De longe tô pra viçar Que o bonde tá pesadão Essa é a parte dois É do kit de patrão É o kit, é o kit, é o kit, é o kit, é o kit de patrão Nós tem carro, nós tem moto No bolso só um cifrão É o kit, é o kit, é o kit, é o kit É o kit de patrão Nós tem carro, nós tem moto No bolso, é só se for RnVideos O terror do Youtube Ha 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 ha